Olá, galera! Tudo jóia? Que prazer estar participando dessa reativação do canal aqui no ano de 2023. Esse é o primeiro vídeo e tô muito contente aí de fazer parte. Meu nome é Vincenzo de Franco, sou um dos embaixadores da Cadivel. E a partir de agora, quinzenalmente, vocês terão muito conteúdo de valor comigo e com os outros embaixadores. Eu já vou começar apresentando uma técnica incrível de correção de cor que vai te fazer aí virar a cabeça e olhar de uma forma diferente pra esses casos. Hoje nós vamos trazer uma transformação incrível de uma ruiva pra loira. Também vou soltar um spoiler aqui que nós vamos premiar uma pessoa. Nós vamos fazer uma ação de alguém que vai comigo lá no meu salão e nós vamos gravar juntos, mão na massa e também vai ser um conteúdo aqui no canal. Então, pra mais informações sobre essa ação, é só acompanhar aqui no Instagram. Então, vamos começar a técnica de hoje. Um dos pontos mais importantes pra qualquer atendimento é o alinhamento com a cliente, das expectativas versus a realidade, o que vai ser possível executar. Num caso de correção, eu considero isso mais importante ainda. Porque na técnica que nós vamos utilizar, ela me traz um tipo de resultado final. E isso é muito importante que a cliente entenda, porque nós vamos precisar seguir um padrão de montagem. Aqui vocês vão acompanhar que nós vamos batendo o secador, apagando as mechas que ficam pra baixo e vamos clarear as mechas que ficam na nossa mão. Vocês vão entender isso no passo a passo certinho. Porém, isso me traz um tipo de resultado final, que a cliente precisa entender isso. Então, nós vamos seguir um padrão de montagem de baixo até o topo. Vai me trazer um resultado final que a cliente precisa entender, que a gente não consegue ter muita alteração. Porém, a transformação aqui, ela é muito eficiente e prática. Tirando totalmente esse ruivo, essa cor, a gente pode utilizar aqui pra vários tipos de correção e trazendo um trabalho completamente novo. Isso aqui que ela tem hoje, agora vai sumir e o resultado final é impressionante. Acompanhem comigo o passo a passo dessa técnica. Bom, aqui nós fizemos uma divisão tradicional, tá? De orelha a orelha e separei um painel atrás pra poder facilitar a construção da divisão, tá? Então, nós fizemos aqui as três primeiras mechas que vão fazer o contorno da nuca e vamos fazer a separação dessas mechas no secador. Eu vou bater o secador, mecha, mecha. As que nós vamos clarear vão ficar na minha mão. As mechas que nós vamos escurecer serão separadas aqui no secador, como vocês vão poder acompanhar. Qual que é a ideia disso? Tanto as mechas que nós vamos clarear, quanto as mechas que nós vamos escurecer, elas saem da mesma região da cabeça, fazendo com que, ao desembaraçar, elas se mesclem, trazendo a ideia de que as escuras é a cor do cabelo natural dela, pra que não fiquem faixas. Porque se nós viemos fazendo uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, isso, num resultado final, te traz faixas escuras e fica muito evidente que foi feito dessa forma. Criou mechas escuras. E não é a ideia. A ideia é trazer aqui um cabelo natural com mechas. Por isso que nós vamos separar as mechas da mesma região da cabeça. Bom, fizemos aqui já as três mechas, o contorno da nuca, e acho que já deu pra entender bem aí qual que é a ideia, né? Então, todos esses cabelos que estão ficando pra fora do papel, a hora que nós finalizarmos toda a montagem, nós vamos vir apagando esses cabelos. Nós vamos fazer junto com o serviço de laminação, que é aplicar aqui a laminação e ir com a coloração por cima, que isso vai trazer um brilho incrível depois, tá? E depois vir inovando a mecha, aí vocês vão acompanhar todo o passo a passo. Bom, eu quero dizer aqui que nós estamos utilizando o Master Blonde, tá? E a dica de valor pra você poder fazer um trabalho de correção é sempre utilizar a menor volumagem possível. Aqui, no caso, nós estamos utilizando o Master Blonde com o AX de seis volumes. O clareamento, ele deve ser bem lento mesmo, pra que você tenha tempo o suficiente pra poder fazer toda essa montagem, que já é uma montagem que leva um pouco mais de tempo, mesmo a gente tendo bastante habilidade aqui, vai cerca de uns 40 minutos pra poder fazer essa montagem da cabeça completa. E depois ainda precisa do tempo da aplicação da coloração e a ação pra essa coloração. Precisa ter essa pausa pra todos os produtos agirem, né? Pra gente poder ter um resultado aqui efetivo. Então, quanto menor a volumagem, melhor. Bom, aqui na parte de trás a gente sobe fazendo aquela montagem em tijolinho, né? A gente cria diagonais e linhas horizontais. E aí, quando chega mais ou menos na altura da orelha aqui, eu já venho pra parte da frente. Então, nós já vamos iniciar o contorno aqui da parte da frente. Então, eu vou puxar uma mecha, depois vou vir com outra na sequência, tá? A segunda mecha, que também vai vir pra dentro do papel, batendo o secador. E depois eu vou unir a parte da frente com a parte de trás, fazendo uma mecha aqui nessa lateral, tá bom? Então, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Um detalhe muito importante aqui, quando nós temos essa coloração muito próxima da raiz, a aplicação tem que ser feita o mais perto possível. Mesmo assim, ainda no resultado final, nós vamos ter que apagar esse comecinho, porque provavelmente ainda vai sobrar um pouco de ruivo aqui, tá? E um detalhe também é ter pouco excesso de produto aqui em cima. Acompanhe agora pra vocês verem. Veja como a aplicação é feita bem próxima à raiz, tá? Tentando eliminar o máximo possível desse ruivo. Na hora de vir fazendo as mechas escuras, né? Apagando todo esse ruivo que ficou pra fora, também a gente tem que aproximar o máximo possível da raiz, mas mesmo assim ainda, bem provável que sobre um pouco desse ruivo. Porém, o máximo que você conseguir eliminar dele agora, melhor. Pra que você possa deixar o loiro bem mais próximo à raiz, e não precisar ter que fazer uma coloração e descer muito aqui essa raiz. Olha como aqui na parte de cima nós temos pouco excesso de produto, porém, tá bem próximo, e aqui pra parte de baixo a gente vem colocando mais excesso de produto. Feitas as duas mechas da lateral aqui, nós vamos unir. Eu vou ligar a mecha de trás com a parte da frente, tá? E aí, já vou juntar as duas partes. Então, nós já unimos toda a parte da frente com a parte de trás. Então, fizemos, subimos aqui atrás, fazendo aquela montagem tijolinho, né? E aí, fizemos as duas mechas do contorno aqui da frente, e agora estou ligando a parte da frente com a parte de trás. Depois vai sobrar uma mecha aqui na horizontal. Então, nós vamos fazer horizontal e venho fazendo diagonais aqui pra poder fazer toda a montagem dessa cabeça aqui e não ficar nenhum cabelinho pra fora, nenhum espaço vazio. Bom, então aqui agora nós já unimos, né? Toda a parte de trás com a parte da frente. E me sobrou todo esse painel aqui pra poder vir montando a nossa técnica. Então, aqui eu venho tirar mais uma mecha na horizontal, tá? E aí, nós vamos construindo essa montagem aqui até fechar o topo. Depois eu vou puxar uma mecha pra esquerda, vou puxar aqui uma mecha pra direita, e aí vai me sobrar aqui de novo mais um triângulo pra eu poder puxar uma mecha na horizontal. E aí, nós vamos fechando todo esse topo. A hora que eu fizer isso aqui na parte de trás, eu venho aqui pras laterais, puxo uma mecha pra cá, e uma mecha do lado, do outro lado. Até me sobrar aqui somente o topo pra eu poder fazer a montagem da franja e de toda essa parte de cima. Bom, chegamos no topo, subimos aqui, fazendo aquela sequência que eu expliquei pra vocês, até chegar aqui no topinho, tá? Agora nós vamos fazer a franja, que é o contorno, né? Que é a beleza do trabalho, a cerejinha do bolo. Uma das principais características do contorno que eu faço é aquele contorninho que começa mais fininho aqui, né? Mais levezinho, e ele encorpa mais pra baixo. A mecha fica mais grossa, só mais aqui embaixo. Então, eu não sigo com vários papéis em sequência aqui, fazendo um na sequência da outra, com mechinhas em transparência. Eu faço quatro papéis. Um bem fininho em transparência, que é onde vai dar aquele detalhezinho aqui na frente. E depois, duas mechas em diagonal, pra poder cobrir essa faixa, pra quando a cliente prender o cabelo aqui, não ficar nenhum espaço vazio, pra ela poder ter mechas em todo o contorno. E uma quarta mecha depois, seria aquela mecha que a gente desfia bastante. No caso dela, como estamos fazendo no secador, vou segurar lá da pontinha, pra bater o secador, pra descer bastante cabelo, pra poder ter aquela suavidade. Então, acompanhe na íntegra. E esse é o contorno que você vai poder fazer, tanto na correção aqui, que nós estamos fazendo no secador, quanto a quanto aplicar em qualquer outra técnica que você estiver fazendo. Segunda mecha. E agora, a quarta e última mecha aqui do contorno. Se nós estivéssemos fazendo um trabalho que não fosse correção, aqui seria uma mecha que eu iria iriçar bastante, jogar mais cabelo pra cima. Mas, como estamos fazendo no secador, eu vou segurar lá na pontinha da mecha e descer bastante cabelo. Pra que ela fique num efeito bem natural. E aí, ela também vai inteira pra dentro do papel alumínio. Lembrando sempre de aproximar o máximo possível da raiz pra eliminar todo esse ruivo. Finalizadas as quatro mechas aqui do contorno, sobrou esse topo aqui, que nós vamos seguir um padrão também, tá? Eu já faço aqui a pré-seleção das mechas pra me facilitar a pegada depois. Então, eu já vou jogando aqui uma mecha pra um lado e uma mecha pro outro, pra ficar mais fácil a pegada aqui. Não me atrapalha, uma mecha não atrapalha a outra. Então, aqui eu faço toda a seleção das mechas e depois já venho pegando aqui, ó. Pego a mechinha aqui, aí eu vou bater o secador. Nesse caso aqui do topo, eu vou fazer uma pequena costura. Reparem que é a única parte da cabeça que nós criamos uma costura, tá? Vai ser aqui na parte do topo pra poder trazer uma naturalidade. E aí, eu vou seguir esse padrão em todas as mechas aqui do topo. Bom, nós já finalizamos toda a montagem aqui e agora todos esses cabelos que ficaram pra fora do papel, nós vamos escurecer. Só que antes de escurecer, nós vamos fazer o serviço de laminação da linha Nutri Glow, tá? Nós vamos passar aqui a serinha, mecha, mecha e depois, por cima da cera, nós vamos vir aplicando a coloração, tá bom? Então, aqui é só passar. Mecha, mecha pra poder trazer um brilho espetacular depois. Finalizamos a aplicação da cera, tá? E agora nós vamos fazer a aplicação da coloração por cima da cera. Nossa coloraçãozinha já tá pronta. Acompanha aí as misturinhas que nós estamos utilizando pra fazer esse cabelo, tá? Então, já em sequência. Terminou de aplicar a cera por cima, a gente já vem fazendo a coloração. Bom, já finalizamos aqui toda a coloração, tá? E agora nós estamos vindo tirando essas mechas claras de dentro do papel, tá? Na verdade, nós estamos tirando a descoloração, tá? O produto da descoloração aqui. Porque já deu a tonalidade que nós precisamos. Esse é um dos pontos mais importantes pra trabalhar com correção. A gente não pode deixar essa mecha muito clara, deixar essa mecha extremamente clara. Porque na hora de lavar, essas mechas escuras, por mais que a gente lave separado ali no lavatório, ela acaba esfriando a cor das mechas descoloridas, tá? Então, é importante que a gente ainda tire num fundo de clareamento que ainda a gente veja aqui uma herança boa desse amarelado que vai ajudar na hora de fazer a cor, tá? Então, a gente tira bastante o excesso do produto aqui de descolorante. Vem com um papel novo. Agora nós vamos colocar um novo papel, um papel limpo. E por cima desse papel, nós estamos aplicando aqui, como vocês viram no vídeo, o Unbroken Blonde da linha Blonde Reconstructor, tá? Que é uma proteína. Então, aqui a gente vem, não é mais pó descolorante, tá? Aqui a gente vem aplicando esse Unbroken Blonde, que é uma proteína da linha Blonde Reconstructor. E aí já vai ajudar no tratamento da mecha, tá? Já dessa mecha descolorida. A gente já vem aqui fazendo o primeiro tratamento e também a parar de agir aqui a descoloração. Então, nós vamos fazer isso em todas as mechas. Depois de todo aquele processo, abrindo papel por papel, nós esperamos aí o tempo de pausa da coloração, tá? E chegou o momento da lavagem. Pra lavar agora, nós vamos lavar primeiro as mechas escuras, vamos trançar essas mechas escuras pra só depois enxaguar as mechas claras. Por que que a gente faz isso? Não adianta somente lavar separado no medo de não esfriar após a lavagem, né? Esfriar as mechas que já estão descoloridas. É importante também lembrar que a gente acabou de fazer uma coloração aqui. Se você tira a descoloração depois e lava tudo junto, pode ser que o restinho de descolorante que ainda tem aqui no papel, que ainda ficou, por mais que a gente tenha tirado o excesso, dê uma leve desbotada nessa coloração aqui que a gente acabou de fazer. Causando um fundo avermelhado. E não é o que a gente quer. A gente quer aqui um cabelo completamente com efeito natural, com mechas por cima. Que foi todo esse trabalho que a gente tem tido até agora. Não pode se perder nesse momento da lavagem. Então, vou mostrar aqui pra vocês qual que é o fundo de clareamento ideal que a gente alcançou, tá? Vocês podem ver que a gente ainda tem aqui uma boa herança do dourado que vai ajudar na hora da soma das cores aqui. E vão acompanhando aí com a gente todo esse passo a passo, esse trabalho artesanal aqui do momento da lavagem. Vamos lá? Bom, finalizamos aqui o enxágue de todas as mechas que nós escurecemos, tá? E conforme fomos subindo aqui esse enxágue nós fomos trançando, tá? Fazendo algumas tranças pra que agora a hora que a gente enxague as mechas descoloridas pra que elas não peguem não encostem nesse momento principalmente nas mechas descoloridas pra não correr nenhum risco de desbotamento, tá bom? pra não correr o risco de ficar avermelhado nem nada, certo? Então bora enxágue as mechas claras agora e aí depois nós vamos desembarassar esse cabelo todo, tá, tá e fazer a raiz. Estamos entrando na reta final. Bom, aqui nós estamos com as mechas completamente separadas, tá? As escuras e as claras eu quero chamar atenção pra alguns pontos importantes aqui ponto número 1 a cor que nós chegamos na descoloração fazendo um clareamento com emulsão reveladora, né? Com uma OX de 6 volumes olha como ele abre de maneira uniforme como ele clareia muito bem mesmo sendo por cima de um cabelo ruivo, né? De um cabelo com coloração ponto número 2 muito importante pra uma correção a cor do fundo de clareamento que a gente lava esse cabelo é muito importante vocês podem ver que ainda tem uma boa herança de um amarelo bem vivo aqui, um fundo de clareamento mais 7 mesmo, tá? porque na hora de desembaraçar mesmo tendo lavado separado essas mechas que nós escurecemos vão esfriar consideravelmente essa cor então é importante que a gente ainda deixe essa herança mais dourada pra que isso não cause um cabelo muito acinzentado porque depois é muito mais difícil você conseguir dourar novamente esse cabelo tá bom? E ponto número 3 muito importante a integridade que chegou esse cabelo olha nós acabamos de fazer a descoloração aqui no caso das mechas claras a gente não passou nem shampoo só foi enxaguado mesmo a mecha e olha a textura do cabelo você vê que o cabelo tá íntegro tá gostoso de se ver você vê que é um cabelo que tá íntegro mesmo após uma descoloração de tanto tempo pra poder fazer um trabalho simultâneo como esse então os cabelos estão separados o cabelo escuro da mecha clara a cor que nós conseguimos chegar o fundo de clareamento e a integridade da mecha saindo do lavatório direto pra cadeira sem fazer nenhum outro processo de cor apenas desembarassando o cabelo a gente já consegue perceber e notar o quanto já esfriou aí né quanto aquela coloração escura já esfriou e eu gosto do que estou vendo eu já gosto particularmente dessa cor bom e agora o momento de fazer a raiz como eu disse no início do vídeo quando não temos uma linha de crescimento tão expressiva nós temos que aproximar o máximo possível porém mesmo assim ainda acaba sobrando um pouco de ruivo aqui próximo a raiz que nós vamos eliminar agora o momento do esfumado tá então nós vamos utilizar a nossa receitinha de cor que vocês vão acompanhar aí e vamos utilizar ox de seis volumes e deixar uma pausa bem maior do que seria um esfumado tradicional pra poder ter a cobertura desse restinho de ruivo que ficou aqui na raiz eu sempre faço esfumado em duas etapas então nós vamos fazer a primeira aplicação na cabeça toda e na sequência a gente vem arrastando aí com um pincel sem produto nunca umedeço a raiz se o cabelo começar a secar e a gente precisar umedecer esse cabelo eu sempre umedeço da coloração pra baixo nunca jogo água na raiz pra não correr o risco de ficar avermelhado ou de enfraquecer ali o potencial da coloração e não ter a cobertura que a gente gostaria que tivesse que tivesse finalizamos a primeira aplicação aqui do esfumado tá o único detalhe bacana aqui pra não perder o desenho do contorno em toda a linha do contorno eu puxo pra frente a mecha faço uma aplicação mais curtinha pra não perder aquele desenho bacana do contorno e agora eu vou vir fazendo um repasse com um pincel sem acrescentar mais produto somente arrastando esse produto pra poder criar um efeito translúcido pra poder criar aquele efeito degradê bonito ali na descoloração vamos lá eu faço aqui uma divisão fazendo um zigue-zague pra poder alcançar tanto a mecha de baixo quanto a mecha de cima pego o pincel sem produto e venho arrastando ali o primeiro produto que a gente aplicou então eu venho novamente aqui fazendo o efeito zigue-zague pra não pegar a mesma mecha passo o pente sem arrastar o produto tá vendo não venho arrancando o produto da raiz que a gente já consegue ver como já está eliminando aquele restinho de ruivo que ela tinha na raiz e venho arrastando um pouco mais abaixo esse produto como se eu estivesse varrendo mesmo pra poder criar aquele efeito mais translúcido na mecha finalizamos agora de arrastar vou colocar esse papelzinho aqui pra poder jogar a franja pra trás e o tempo de pausa é de 20 minutos nesse caso porque nós queremos a cobertura daquela coloração restante da raiz quem passou o vídeo todo ansioso por esse resultado final então aqui está eu espero que vocês gostem muito do trabalho vamos lá 3, 2, 1 e pá olha que lindo é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado olha que lindo que ficou aquela ideia que nós falamos de não parecer mesmo que nós fizemos as mechas escuras trazer um trabalho de um cabelo completamente natural com loiro por cima apagando totalmente todo aquele ruivo que ela tinha e trazendo um trabalho completamente novo eu espero que vocês tenham gostado dessa técnica que vocês usem muito